Marcelo Trevisan, gerente-geral de esporteswear e basquete da Nike no Brasil, esteve presente como palestrante no NBB MKT Summit 2017, que aconteceu na última terça-feira. Vamos bater um papo com ele então, para falar um pouquinho sobre o tema que teve esse NBB MKT, que fala sobre inovação e, claro, a parceria com a Liga Nacional de Basquete. Agradeço novamente ter sido convidado para participar desse evento. E assim como a gente começou no início do ano o anúncio da parceria com a Liga, o objetivo continua sendo desenvolver o basquete. E esse tipo de evento, esse tipo de comunicação, eu acho que ele ajuda muito nessa jornada. A Liga tem feito coisas diferentes, inovadoras, eu acho que o tema não poderia ser mais apropriado. E eu acho que tudo isso, combinado com o apoio das marcas parceiras, principalmente da Nike, eu acho que a gente realmente consegue e vai conseguir o objetivo de continuar a desenvolver o basquete no país. A parte principal de inovação é para a gente poder continuar seguindo o desenvolvimento e evolução dos atletas e continuar servindo a eles. A gente tem dentro do nosso DNA, a inovação foi o que fundou a empresa, foi o que criou a empresa e também é o que a gente usa em tudo que a gente faz. Então nos nossos processos, nos nossos produtos, tudo a gente busca fazer de uma forma diferente, acompanhando essa evolução para poder continuar servindo o atleta. A gente tem grandes esportes no mundo, futebol sendo talvez o principal esporte de mercado, mas o basquete ele é um esporte que talvez mais cresça no mundo todo. Ele faz parte do DNA da empresa, faz parte de onde começou boa parte do desenvolvimento de produto, então a gente tem uma associação muito forte com o esporte. A gente está agora com essa nova jornada com a NBA, assim como a Liga, então a gente continua acreditando que fazendo coisas novas e patrocinando, desenvolvendo com o esporte, a gente pode ajudar a acelerar esse crescimento. E como eu falei, se a gente acelera o crescimento do esporte, ele vai ser bom não só para a Nike, mas para a Liga e também para os atletas. Olha, até poderia falar alguma coisa, mas aí vai perder a questão da surpresa, né? Mas o que eu posso deixar 100% na expectativa é que vocês aguardem, que realmente vão ter coisas incríveis nos próximos meses, nos próximos anos. A Nike vai continuar investindo bastante no basquete, não só no que respeita ao performance, mas também todo o lifestyle, todo o ambiente do basquete. Então, para não fazer o spoiler, eu vou me guardar e convidar vocês a acompanhar, para ver quais são as surpresas que vêm pela frente. Bom, terminamos então a entrevista com o Marcelo Trevisan nesse clima de suspense, mas se tratando da Nike, é claro que a gente sabe que vem muita coisa boa por aí. Marcelo, muito obrigada. Muito obrigado e parabéns pelo evento novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.